Temos um invasor na nossa base, quem é você e o que você faz aqui? Ele é o novo protetor da base dos doces, e eu não sei o que eu tô falando galera, a gente vai começar mais um episódio do Pessoa Vargo Fala pessoal, eu sou o Dias Grosso, tudo bom com vocês? Eu tô bom de mandar conta rapaz, hoje é noite de Natal E esse vídeo tá saindo bem depois do Natal, mas eu estou gravando na véspera de Natal pessoal Então hoje é um dia bom pra mim, espero que tenha sido um bom Natal pra vocês também Porque eu estou vindo do futuro que é o passado Pessoal, eu tô meio... é... galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de sobrevivência Comodis, o Super Survival, pessoal, e você que gosta da série, já deixa seu like, eu vou contar até 3, ó 3, 2, 1, momento, like! Deixa o seu like, meu parceiro É isso aí galera, vamos tentar bater a meta dos 30 mil likes nesse vídeo, eu conto com o apoio de vocês Se vocês estão curtindo a série no Kindcraft, deixa seu joinha e se embora pro vídeo de hoje, vai! No último episódio nós fizemos esse buraco aqui que a gente delicadamente chamou de mina E eu pedi pra vocês galera, sugiram construções para ser o lado de fora aqui da nossa mina, né? Se fosse um doce, né? Que seja um doce, alguma coisa doce gostosa de comer e tal Muitas sugestões, muito obrigado mesmo galera, eu adoro quando você enche de sugestão, teve muita parada legal E a maioria da galera sugeriu panetone, faça um panetone porque é natal e tal, então vai ficar legal Só que galera, eu não quero fazer panetone, sabe por que pessoal? É porque o que acontece? O panetone tem um problema Que eu não gosto dele Não, é sério pessoal, eu não gosto do panetone galera, eu não quero fazer porque eu não gosto Sério, eu não curto fruta seca, velho, aquelas frutas cristalizadas que vem no bagulho Se fosse um chocotone até ia, mas eu gostei muito de uma ideia que vai dar o que falar, que vai ter discussão Nós vamos fazer pessoal, para o lado de fora da nossa mina, tchan, 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 biscoito Sim, nós vamos fazer um biscoito, ah não, Jess, é bula, é um biscoito A gente vai fazer um biscoito, não é bula, não é biscoito E a gente vai construir um biscoito bem legal hoje pessoal, de chocolate porque, tipo um Oreo assim Só que tipo um Oreo um pouco mais claro, né? Porque o Oreo é bem preto, né? A bolacha do chocolate, né? A bolacha... Aquele negócio que não tem recheio, tá ligado? Porque quando tem recheio é o que? O que que tem quando tem recheio galera? Qual que é o nome? Eu dou o nome de biscoito, por quê? Porque é o que faz sentido Pera, tá errado isso aqui galera, olha só Então, vamos lá pessoal, tô brincando aqui, tô enrolando e... Eu tô perdendo o bloco também, ah que maravilha, eu adoro quando isso acontece Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou botar aqui, ah... Aqui assim... Não, tá muito... Eu tô perdendo o bloco com isso Não tem problema não, porque eu tenho bastante, mas... Aqui, beleza, aí eu vou botar um aqui, um aqui Vai ser uma pequena bolacha, mas eu vou fazer mais de uma, vai ficar legal, vocês vão ver Dois, três, beleza? Um, um, dois, três, ok? Aí a gente vem aqui no meio e coloca assim, aqui vai vir a porta de entrada, beleza? Tá, eu tenho aqui um pouco de sugar block, né? Eu vou usar aqui esse negócio aqui pra servir de apoio Aí, a gente vem aqui por dentro, ó Opa, quebrei demais E vai colocar... Ah, droga Deu ruim, pera Ah, droppou só dois, sério mesmo? Tá, beleza Eu tenho que evitar errar pessoal, porque esses blocos não voltam ao estado original deles, né? Então, eu não posso errar não, bicho Beleza, tá Já fiz o apoio Aí a gente vem, tira os apoios Né? É muito fácil fazer, cara Uma casa bolacha Uma casa biscoito Sim, pessoal Se você fala bolacha, não tem problema Eu fico brincando com isso, mas... Cara, se você passou a sua vida inteira falando um negócio Por que você vai mudar agora, tá certo? Não tá errado Só se for uma parada errada Um pensamento errado que você tem Eita, lasqueira Não põe errado, Jess O produto é escasso, seu besta Quadrada Beleza A gente vem Ai, que... Eu caio e coloco o bloco errado Beleza, pessoal A nossa primeira bolacha Nosso primeiro biscoito Está mais ou menos feito, né? Falta a gente tapar a parte ali de cima Agora eu vou abrir um pouquinho aqui Porque Eu vou fazer uma... Um biscoito em pé aqui, tá ligado? Deixa eu abrir aqui, ó A gente faz um biscoito em pé, bem aqui assim, ó Olha que legal, a gente vem Um, dois, três Na verdade eu vou botar um pouco mais pra cá Eu vou perder bloco, não é? Pra variar, mas fazer o que? Põe aqui, aqui Eu vou ter que fazer mais blocos mesmo, então não tem problema não Ok A gente põe aqui Vem, um, dois, três Põe aqui Um, dois, três Ah, como é muito melhor Construindo criativo, viu? Thread, doido Um, dois, três Aí a gente vem aqui, cai aqui Tem que lembrar o que eu tô fazendo Ah tá, agora é só fechar aqui Boa, vamos quebrar agora esses blocos Ah não, isso aqui a gente pode até deixar Aqui, vai servir de apoio Tá ligado? Ainda bem que a gente vai precisar fazer mais blocos de açúcar Aqui Ok Aí a gente vem Aqui Vamos dar a voltinha aqui, pessoal Um, dois, três Aí a gente repete aqui E também, no final, tira Esses blocos de cabossona de chocolate Aí pessoal, olha que bacana que ficou Um biscoito em pé E um biscoito deitado Cara, ficou muito legal Deixa eu dar uma girada aqui Pra vocês verem melhor E por que que eu fiz duas assim? Primeiro que fica uma construção diferente Interessante E segundo pra agradar todo mundo Vamos falar que um é biscoito Outro é bolacha, beleza? Todo mundo sai feliz nessa brincadeira Aí, só pra deixar mais interessante Como é uma mina Eu pensei em fazer uma chaminézinha aqui, cara Quebra aqui assim Aí põe aqui 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 Ah, eu esqueci de dar uma parada Pessoal, volto aqui E tá anoitecendo Mas não tem problema Eu esqueci, pessoal De fazer uma cerquinha aqui Beleza Tá Aí a gente volta lá Fica bem bonitinho Ok Põe aqui Aqui Beleza, caras Beleza Aí, ó Fica uma Chaminézinha Saindo do biscoito Eu gostei Aí, aqui na parte interna A gente não precisa fazer muita coisa, não Pode botar aqui cobblestone Ah, deixa eu botar uma tocha aqui pra vocês Né? Aqui Pã 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 Beleza Se bem que sobrou seca Eu vou fazer uma iluminação mais bonitinha, tá, pessoal? Como eu tô de Ah, beleza Tem 25 cobblestones de chocolate É melhor, né? Já que é Até mais Se bem que Não, dá pra eu passar Eu acho que eu vou deixar Mano Eu vou deixar assim Por quê, galera? Por quê? Quer ver, ó Vou substituir isso aqui, ó Que fica mais É, tem mais espaço Então fica muito enclausurado aqui, cara Então eu vou fazer desse jeito Quer ver, ó Não sei por que eu tô fazendo isso Eu tenho pá aqui Ai Nossa, quase que eu caio Jesus Beleza E eu pego aqui a escada de volta E pã Ae, moleque Agora sim Como não tem Não sei Se eu deixo essa escada de cabossona aqui Porque não tem escada de cabossona de chocolate Entendeu, galera? Você não faz nem escada nem slab Infelizmente Eu pensei Eu pensei em pegar isso aqui Tira essas tochas Coloca Uma dessa aqui Tá vendo? Eu acho que eu nem preciso botar a porta não, cara Aqui não Pode deixar desse jeito mesmo, galera Fica interessante A abertura desse jeito E não tem problema que Não vai entrar monstro aqui, eu acho Né? Eu tenho quase certeza que não vai dar monstro aqui Pessoal Eu acabei de ser explodido por um creeper, mano Que isso Tá vendo esse tanto de buraco aqui? Foi um creeper que tava do lado Querendo entrar justamente Na nossa mina, velho Só porque eu falei que Ah, não vai entrar ninguém aqui Não vai entrar nada Não, tô vendo Tô vendo Acabei de ser quase explodido até a morte Maluco Eu tenho tanto item, pessoal Que eu já vou ter que fazer Mais um baú duplo aqui na nossa base Colocar ele aqui no cantinho E aí a gente consegue Depositar Esse flor bloco aqui Eu não preciso estranho Outros itens que eu não vou utilizar agora E que só tava enchendo o meu menu E olha que interessante, pessoal Depois de mil anos Finalmente Cresceu As sementes de Pirulito De Lollipop, né, pessoal Cara, demora muito tempo, velho No mais dropa Que é a beleza Como é que eu pego mais semente, cara? Não sei Mas, galera O Lollipop Ele serve pra gente recuperar a vida e tal Entendeu? A gente come Pum Nossa, não enche nada, mano Isso é louco Bom, galera Eu vou fazer uma parada aqui Que eu acho que alguns de vocês Não iam querer que eu fizesse Mas eu preciso fazer, galera Vocês sabem que a gente tem o costume Por causa do Midas De não matar porcos No nosso Minecraft aqui, né No canal do Jazz A gente não mata porcos Mas Os porcos de doce, galera Eu vou ter que matar Porque eu tenho um objetivo agora Pera Infelizmente, pessoal Me desculpem Eles dropam O Candy Cane, galera E o Candy Cane É o único item É obrigatório Pra gente poder Domar o cachorrinho Aqui Dessa dimensão, galera Eu quero muito domar o cachorro De doce Entendeu? Então eu me sinto meio que obrigado A matar os porcos Eu acho que três aqui É mais do que o suficiente Pra gente conseguir domar Um cachorro A gente até conseguiu Encontrar um Quando a gente enfrentou Aquele Slime Queen Numa floresta Só que Como eu tava muito focado Em matar a Slime Queen Eu não fui Atrás dele Mas agora a gente vai Porque eu quero ter um cachorro De doce Como mascote Vai ser muito legal Boa, pessoal Chegamos aqui Na floresta Onde aparecem Os cachorros De doce Agora a gente só precisa Encontrar um Ele é mesmo esquema Do lobo Pessoal Você acha um lobo Você vai domar ele Com o osso No caso aqui É o Candy Cane E aí Você vai Usando Aí uma hora Você consegue domar ele Entendeu? Mas pessoal Muita gente inclusive Falou pra eu fazer Caça de Candy Cane Cara Eu acho que ia ser interessante Mas Eu não fiz isso pra mim Eu quero fazer Meio que uma espécie de farol Aí vai ser o Candy Cane Entendeu? Ou Eu vou fazer os postos de luz Na nossa base De Candy Cane Eu não decidi ainda Qual dos dois que vai ser Mas Vamos lá galera Vamos procurar aqui Uma hora a gente acha o lobo Achamos pessoal Achamos aqui Tem dois ainda É o Chocodog Cachorro de chocolate Vamos lá Não gostou Não gostou Não gostou Ah Foi Nossa mano Sai o cara Será que eu consigo domar esse também? Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Nossa de primeira Nossa pessoal Domamos os dois cachorros De uma vez só Tem mais um ali Mas eu acho que eu vou ficar Só com dois mesmo Galera Eu ia domar só um cachorro De chocolate E acabei domando dois Será que eles estão me seguindo? Então galera Eles estão me seguindo Vamos voltar pra nossa base Então E galera Vocês vão Não Vem falar Vocês vão decidir o nome Dos cachorros Mas galera Não precisa Os nomes já estão aí Velho Cadê os dois? Biscoito E bolacha Velho Não é de chocolate? Haha Biscoito e bolacha Velho Não tem nem o que decidir Galera Esses vão ser Esse Espera aí Espera aí tio Isso Senta Ele tenta trazer Esse cachorrinho aqui pra dentro Também velho Se bem que eu posso Deixar eles lá de fora Que nem o Blue Nem sei o que o Blue Tá galera Tô comendo a ter bugado Coitado Aê Beleza Os nossos dois cachorrinhos aqui Dentro de casa Mais dois novos mascotes Então Da nossa série Galera E nós estamos de volta Aqui na Bate Caverna Dos inscritos Para revelarmos Os oito novos Participantes Aqui da nossa Bate Caverna Querida Pessoal E eles são Vamos conferir o nome Dessa galera É O Abner Cruz Arthur Regada Beatriz Martins Elisalem Matos Maria Fernanda Ferreira Michel Gomes Pedro Patricio E Tomás Patricio Galera Se você quiser ter a chance De ter o seu nome bacana Aqui junto com essa galera É muito fácil É muito simples Meus amigos Basta curtir a fanpage No canal no Facebook Que é Diaz Ghost Oficial Eu vou postar Esse episódio Lá na fanpage O que você faz Você clica no botão De compartilhar vídeo Compartilhou Você vai estar Automaticamente Concorrendo a ter o seu nome Aqui Beleza Então é isso galera Fico por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mais um episódio Super bacanudo Do Candy Craft No Super Survival E pessoal O Candy Craft Está chegando ao final Galera Então vamos Explodir de like Se você curtiu Essa temporada Na terra dos doces Beleza Então Eu conto com o apoio de vocês Pessoal Explode de like Esse vídeo Vamos tentar Até dentro dos 30 mil likes Você que não é inscrito aqui Cara Se inscreva Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Meus amigos Estamos juntos sempre Um grande abraço Para todos vocês Falou E fui Tchau 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 Tchau